Hoje a gente grava a tag, velho. Tag é um bagulho tão de menininha, tão de menininha. Eu adoro! E aí, pessoal, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje vamos fazer uma tag que se chama Segredos Youtubers. E essa tag eu vi no canal do Gusto Stockler, que falou que ele viu essa tag no canal do Luba, e o Luba viu num canal gringo. Então o Luba é o criador da tag, o Gusto Stockler viu, eu vi. E aí a gente vai seguir nessa linha, e você chega aqui e vê a minha tag Segredos Youtubers, que consiste em responder 10 perguntinhas com alguns segredinhos que os Youtubers têm. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira. E a primeira pergunta é, quanto tempo você leva para gravar e editar? Bom, aqui no meu canal eu faço muitas coisas, então isso varia bastante, né, galera? Por exemplo, um gameplay normal, sozinho, é bem rápido. Acho que coisa de uma hora, eu já com certeza tenho um vídeo. Se eu quiser fazer uma super edição, aí vai dar umas 2, 3 horas por vídeo. Aqueles vídeos que eu gravo uma hora e edito aí, não, aí se for um desses vídeos que eu gravo durante... Se eu gravo a 1 hora de gameplay, para pegar os melhores momentos e fazer esses vídeos de 6, 7 minutos, são umas 3 horas ou 4 de edição. Se eu faço um gameplay de walkthrough, alguma coisa um pouquinho mais simples assim, sem facecam, dá cerca de 1 hora por vídeo. Se eu vou gravar com alguém, com os mitos, por exemplo, que cada um grava um vídeo, aí dá umas cerca de 3... não, dá umas 2 horas para gravar e mais umas 3 horas para editar. Umas 2, 3 horas para editar. Então varia bastante, mas eu acho que os vídeos mais rápidos, que são os walkthrough, 1 hora e os vídeos mais longos e mais bem editados, e que eu gravo com os mitos, o máximo que eu posso gastar e chegar num vídeo é cerca de 6 horas. Esse vlog aqui vai dar por volta de 2 horas para gravar, editar e upar ele. Pergunta número 2. Você guarda o seu dinheiro ou você consome? Bom, como o YouTube é a minha única fonte de renda, eu consomo, eu consumo... Eu não sei como é que falar isso. Eu faço uso de todo o dinheiro que eu ganho aqui do YouTube. Seja comprando a webcam que você está me vendo, seja melhorando o meu microfone, seja comprando, sei lá, alguma coisa, ou às vezes até comprando comida mesmo. Todo o dinheiro que eu ganho com o YouTube, eu uso, tá? Eu normalmente, eu tenho um hábito, eu tento gastar, eu tento fazer uma poupança, mas eu nunca consigo, eu sou um cara extremamente gastão. Qual o editor de vídeo que você usa? Eu uso o Adobe Premiere, eu usei durante um bom tempo o Sony Vegas, mas agora já vai fazer acho que mais de um ano que eu estou usando o Adobe Premiere. Eu acho ele muito bom, apesar de ele não ter muitas funções de efeitos e animações que eu sinto um pouco de falta que tinha no Vegas. Eu acho, eu gosto da interface, ele se adapta bem ao Photoshop, que é o meu editor de imagens, ele renderiza bem rápido, ele usa o CUDA, então eu realmente gosto bastante aí e eu uso o Adobe Premiere. Pergunta número 4 e um pouco polêmica, né? Por qual YouTuber você tem uma paixão? A paixão é uma palavra meio forte, mas eu vou responder do jeito que a pergunta quer que eu responda. É uma YouTuber feminina que eu admiro muito, eu admiro muito a Melanie Mack. Ela foi acho que a primeira YouTuber feminina que eu comecei a seguir e gostar do conteúdo e ela produz um conteúdo realmente muito bom. Ela ensinou muita coisa que eu sei com os vídeos dela, ela é gringa na real e ela é bem antiga de YouTube, acho que ela tem já uns 5 anos de YouTube e ela sempre fez muito tutorial, hoje em dia ela é mais focada em streams, League of Legends, eu não assisto, mas eu acho que a postura dela perante Twitter, Instagram, YouTube, Twitch é sempre uma referência pra mim. Eu gosto muito do conteúdo dela, eu gosto do jeito que ela trabalha com os patrocinadores dela e ela é bonitinha, ela é uma gracinha, menina. Enfim, amor, se você estiver vendo esse vídeo, amor, é brincadeira, tá bom? Só tenho olhos para você. Pergunta número 5, quem são os seus YouTubers favoritos? Cara, isso aqui é bem relativo, essa lista é tipo gigantesca assim e hoje em dia os meus favoritos são os que eu assisto mais e tem muita gente que eu poderia citar aqui, por exemplo, dos vídeos eu assisto a maioria dos vídeos do pessoal eu assisto muitos vídeos de muita gente, cara, eu ia ficar aqui horas falando eu vou falar das pessoas que foram meus favoritos e que me inspiraram a começar foi o Venom Extreme, o Monarque, o BRKS Edu, o Zigueira, quem mais? O pessoal do COD, tipo Vina, o Colono, o Colono, caralho, o Colono é um dos melhores YouTubers da história ele era realmente muito bom e ele tá voltando agora, mas a época que eu assisti eu realmente era bem fã do Colono e hoje em dia os meus favoritos são o Coelho Terror eu posso dizer isso porque eu não perco nenhum vídeo nem do Coelho e nem do Terror eu assisto todos os vídeos do Coelho e do Terror então acho que hoje eles são meus favoritos, mas também é bem complicado dizer isso porque eles são meus amigos, então enfim, mas acho que deu pra vocês entenderem, né? Algo empolgante que você espera este ano? Cara, pra 2015 eu oficialmente tenho uma meta de bater um milhão de inscritos eu sei que é um pouquinho a audácia da minha parte esperar bater um milhão de inscritos dentro desse ano porque de acordo com as minhas metas de crescimento a tendência é que até dezembro eu bata 700 mil mas eu tô todo dia melhorando e estudando e tentando trazer o conteúdo da maneira mais variada possível pra que eu possa pegar o máximo de inscritos possíveis porque ainda esse ano eu quero realmente bater um milhão se esse crescimento continuar do jeito que tá, que é o mínimo que eu espero do meu desempenho eu vou levar aí cerca de um ano e meio a dois anos pra concluir esse feito se eu conseguir concluir esse ano é a minha grande expectativa, tá? pra esse ano pro canal pra minha vida eu realmente tô muito ansioso com o E3 eu ainda não tenho muita coisa pra trazer pra vocês sobre a mesma mas a gente vai se comunicando e eu espero poder trazer a melhor notícia da minha vida desde que eu nasci ainda esse mês, ainda este ano mas também se não der certo aí fica pro ano que vem mas eu honestamente espero que 2015 seja o ano que eu consiga colher esses frutos se não for em 2015, que seja em 2016 se não for em 2016, que seja de ano em ano é até uma hora que eu consiga o importante é lutar sempre pergunta número 7 é qual o momento mais constrangedor enquanto você grava? cara, um momento que me constrange bastante na hora de gravar é quando você vai gravar alguém que você não tem tanta intimidade e aí rola aquele silêncio chato aí os dois percebem que o silêncio ficou meio chato na gravação aí os dois tentam falar alguma coisa ao mesmo tempo aí os dois param de falar de novo aí vão falar não vai, fala você, eu não falo você isso é meio constrangedor, é meio chato mas depois de um tempo você gera intimidade e isso chega até a ser engraçado depois de se lembrar o que você está vestindo na parte inferior? essa é uma pergunta, você não deve perguntar isso nunca pra um youtuber é tipo o William Bonner, o William Bonner você tá ligado que ele fica pelado embaixo da bancada do Jornal Nacional, né? eu vou levantar e mostrar pra vocês pois hoje estou de pijama do Stewie olha só que bonitinho é o Stewie de uma família da pesada, o Family Guy eu comprei esse pijama na gringa e quando tá frio ele é a minha primeira opção quando tá muito frio não dá que ele é fino mas quando tá um friozinho gostoso ele é a minha primeira opção tem ele um dos Simpsons se eu fazer outra tag que me pegue de surpresa que nem essa eu mostro dos Simpsons qualquer dia com o que você se sente mais orgulhoso na sua vida? cara, eu me orgulho muito de onde o canal chegou e de saber o tanto de pessoas que gostam de mim que gostam do conteúdo que eu produzo então eu posso dizer que o meu maior orgulho e vai parecer muito piegas dizer isso e muito tipo, ah, adivinha que ele falou isso mas eu acho que o meu maior orgulho mesmo é você que tá me assistindo é você que por exemplo tá aqui eu não faço ideia de quanto tempo esse vídeo tem porque ainda não editei mas só de você estar aqui assistindo o meu vídeo eu fico bem feliz mesmo sem sombra de dúvidas é o meu maior orgulho você não me dá dinheiro, né? você não me paga pra ver meu vídeo nem nada mas você me dá uma coisa que o único jeito que eu tenho como te retribuir é dando o meu melhor que é o seu tempo você poderia estar usando o seu tempo por exemplo pra assistir outra pessoa ou pra fazer outra coisa você está vendo meu vídeo então eu fico muito orgulhoso de saber que eu fui a sua opção de entretenimento entretenimento eu considero extremamente importante pra vida das pessoas então eu gosto muito de saber que eu sou a pessoa que entretém você que tá assistindo esse vídeo e o canal é um orgulho muito grande na minha vida eu gosto de ser um exemplo pras pessoas e eu gosto realmente de trazer essa maravilha desse conteúdo, sabe? tipo, desse vínculo eu adoro esse vínculo que eu tenho com os inscritos eu tenho muito orgulho de ter conseguido construir isso e eu posso garantir pra vocês que foi resultado de muito trabalho o que faz você se sentir mais confortável falando com a câmera cara, o falar com a câmera depois de um tempo você para de enxergar uma câmera, certo? já faz bastante tempo que eu não ligo mais pra ter uma câmera me filmando e desde que obviamente tenha a minha eu tenho total controle sobre isso eu não tenho muito problema com uma câmera mais, né? com a câmera como já, poxa, tem uma câmera, meu Deus isso não me incomoda mas o que me ajudou na verdade, obviamente que não é assim desde o começo mas o que me ajudou no começo foi a prática, né? então o fato de eu ficar fazendo isso várias e várias vezes o fato de eu produzir conteúdo de todos os dias eu estar falando com a câmera e de eu escutar minha voz todos os dias isso fez, por exemplo sabe aquela sensação quando você escuta a sua voz e fala nossa, minha voz é horrível tipo, eu não passo mais por isso, tá ligado? eu sou fanho e tenho a língua presa e eu sou feio então eu sou o tipo de pessoa que teria muito problema em olhar a própria foto em ver a própria imagem em ouvir a própria voz mas com o tempo com a prática a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso e eu acho que foi assim que eu aprendi a lidar com esse com esse medo da câmera com esse nervosismo com essa ansiedade bom, beijo, oi, doi, por aqui a gente vai terminando mais esse vídeo se você gostou não esquece de avaliar eu estou fazendo alguns testes aqui, né? eu estou sempre tentando melhor você pode ver que o microfone sumiu cadê o microfone? eu não tenho microfone não, eu não estou de lapela também está mágico não está mágico? eu estou sempre fazendo alguns testes para melhorar se vocês gostaram dessas tags e se você quer que eu responda alguma tag é muito difícil achar tags na internet, sério é mais difícil do que parece se você tiver alguma tag que você quer que eu responda eu vou ficar muito feliz se você mandar aí no campo dos comentários me deem sua opinião também confesse alguma coisa confesse alguma coisa sobre a sua vida pessoal ou profissional aí nos comentários muito obrigado por terem assistido até aqui se você gostou então não esquece aquele joinha marotíssimo, né? muito bonitinho deixa ele aí muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui muito obrigado por terem me dado a oportunidade de ter a profissão que eu tenho hoje eu amo ser produtor de conteúdo para a internet youtuber é o nome da tag mas eu não me considero só youtuber eu gosto de saber que eu produzo conteúdo para vocês então é isso aí pessoal muito obrigado por terem assistido vídeo até aqui um abraço do patof nosso continente está fazendo aqui assim ó um abraço do patof até a próxima e valeu e valeu e valeu e valeu